Oi gente, e aí como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e estejam também bem ligadinhos aqui no canal nesse mês de agosto que nós estamos no mês do VEDA. Hoje eu trouxe uma, uma não, duas ideias pra vocês de decoração que vocês vão fazer aí na casa de vocês com aqueles bojos de luminária que muita gente já não utiliza mais. Eu fiz algum tempo atrás aqui no canal e vou deixar linkado no final deste vídeo umas ideias utilizando esse mesmo bojo. Só que agora, gente, a coisa ficou mais chique. Eu trouxe duas ideias requentadas e bem delicadas pra você fazer aí pra decorar a sua casa. Continue assistindo o vídeo então que vocês vão ver as lindezas que eu fiz pra vocês hoje. Então, gente, este aqui é o bojo maior que eu tenho. Eu até já tinha utilizado ele uma outra vez num outro projeto que ele tinha virado um vaso, um vaso pendente. Mas agora eu quero fazer dele um vaso bem lindo, um vaso pra colocar flores mesmo, só que bem moderno. Então, o que eu fiz? Eu já pintei o bocal dele com o spray dourado e deixei, até tinha colocado uma fita crepe aqui na volta pra não ir muito pra baixo, mas não tem importância porque depois aqui eu vou pintar de outra cor. Eu vou utilizar a tinta esmalte à base de água. Ela é ótima pra esse tipo de trabalho. Esse bojo, ele já é todo crespo assim, então eu não vou passar prime nem nada, vou passar tinta direto. Porque eu já fiz um projeto anterior desse mesmo jeito e o vaso tá aí até hoje. Eu tenho um vaso parecido, só que é dos menores e super funcionou. Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Então, agora só tem uma coisa, tem que tá muito limpo, bem lavadinho. Vou usar o rolinho pra fazer essa pintura. Não deixe o rolo muito molhado, gente, porque se não, como o vidro ele é muito liso, ele vai começar a escorrer. Então, deixe o rolinho bem quase sequinho, que aí você vai ter bastante tranquilidade pra pintar e não vai ter problema nenhum. Aí você vai dar quantas demãos forem necessárias. Eu acho que três vai estar suficiente, mas vamos ver. E aqui você procura não pintar. Inclusive, eu lixei ali com uma lixinha pra deixar ele mais áspero, pra colar melhor. Então, vocês não pintem a parte de baixo onde vai ser colado. E aqui você procura não pintar. Essa voltinha aqui de cima é bom fazer com um pincel pra gente dar um acabamento melhor. Vou deixar lá pra secar e já volto com vocês. Então, gente, enquanto o nosso vaso fica lá secando, eu vou dar continuidade com este bojo menor. Este bojo menor são aqueles mais simples, os que a gente encontra com mais facilidade. Este aqui eu já pintei de branco. Como vocês viram, eu transformei ele num vaso com tampa, que eu tanto posso utilizar como vaso, como posso utilizar como um pote decorativo. A pintura foi a mesma coisa do primeiro vaso, tá? Aqui já teve uma tentativa de eu utilizar a Durepox, que é a cola mais indicada pra gente fazer a fixação. Mas eu não vou utilizar ela agora. Já explico pra vocês. O pé do meu vaso, gente, eu vou utilizar esse pires. Ele é um pires daquelas xícaras de cafezinho. Ele é até lindo por dentro, ó. Ele é todo cheio de frutinhas. Mas eu não tenho mais as xícaras. Então, eu vou utilizar ele como pé do meu vaso. E a tampa é aquele suporte de abajur. Sabe quando você vai nas lojas e você compra aqueles abajur de pé de MDF? Ele é aquele pezinho de abajur que já vem com um buraco. Mas, gente, se você quiser fazer a tampa, tanto você pode usar um outro pires, quanto você pode utilizar aquelas tampas de MDF que vendem nas lojas de artesanato para potes de vidro. Aqui no Mundo do Artesanato tem aqui em Porto Alegre. Eu não sei se na Alina tem. E aí você pode ver, eles têm vários tamanhos. E você pode ver lá se algum, se você quiser usar essa tampa, se algum serve. No mais, eu digo, use a criatividade e veja o que você tem na sua casa que possa servir de tampa para o seu vaso com tampa. Então, voltando à Durepox, eu estava falando para vocês que a melhor fixação dessas duas peças seria a Durepox. E é assim que eu vou fixar depois. Mas hoje, gente, eu tenho que entregar isso para vocês. Eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer fotos. E a Durepox não vai secar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar com cola quente para ele ficar firme aqui no lugar. Depois eu tiro e colo com a Durepox. Mas vocês já vão vendo o resultado. Colei uma fita crepe para não pegar tinta onde eu queria. Mas eu achei que ficou demais, então eu só fiz um buraquinho e deixei esse resto de fita crepe, porque já que ela está douradinha, porque eu achei que eu tinha deixado muito espaço. E aí, na tampa, eu usei, vocês viram, esse puxador que é uma conta, gente. Isso aqui foi muito perguntado lá naquele vídeo. O que que tu utilizou como puxador na época que eu fiz aquele outro vaso? Era um vaso azul. Vocês vão ver lá no vídeo que eu vou deixar linkado. E é essa conta aqui, ó. Ela é vendida nas lojas de artesanato. Você compra, vem pacote com três, com duas peças, até mais, vários tamanhos. É ali na parte das lantejolas, na parte das pedrinhas. Eu coloquei um parafuso aqui, gente. Porque não é ele que vai prender ela aqui. Eu vou colar com cola quente. Coloca cola quente no parafuso. Não precisa muito, que isso aqui é só pra segurar o nosso puxador. E depois eu coloco o puxador e levo até o fim. E está pronto, ó. E aí, já está pronto o nosso vaso com tampa, que vai servir pra compor parzinho com o nosso vaso maior, que vai ser das flores. Ai, gente, que lindo. Ficou tão lindo quanto aquele que a gente fez azul aquela vez. Então, gente, o nosso vaso já secou. E, claro, que depois eu vou dar alguns retoques, porque ele ainda está com alguma sombra. Mas como aqui eu estou fazendo praticamente tudo na hora pra vocês... Estou até com algumas mochas de tinta na mão. Então, não tem como eu terminar perfeitamente. Vou ver se eu consigo fazer aqui pra mostrar pra vocês, mas depois eu vou colar com a dor epóxi e vou deixar ele de cabeça pra baixo, porque aí o pires tem menos peso. Tá bom? Vou pôr as flores e vamos ver como é que vai ficar. Ai, gente, que lindo que ficou a minha obra de arte, as minhas decorações com bojo de luminária que não estavam mais sendo usados, estavam jogados num canto. Olha aí, ó, que lindo ficou. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas dicas de decoração utilizando aqueles bojos de luminária que estão aí guardados. Eu tenho certeza que você tem algum guardado aí na sua casa e você pode criar uma decoração bem linda pra colocar aí na sua sala ou um vaso pro seu quarto. Aí você que vai decidir onde que você vai colocar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês e até amanhã, que estamos no mês do VEDA e amanhã tem vídeo de novo. Tchau. 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 Tchau.